Desrespeito com a comunidade. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1707. Neste dia, deste rolê, eu percebi que numa parte dessa pista havia aí uma sujeira feita por um cachorro e eu notei que este local não é frequentado por cachorros de rua. Eu não vejo cachorros de rua irem até este local aí, é muito raro. Mas eu percebi que de manhãzinha, bem cedo, assim que o dia amanhece, seis da manhã, moradores aí das redondezas, das imediações, das cercanias, aí costumam passear com o cachorro, talvez antes de ir para o trabalho. E realmente isso é importante, isso é necessário, porque os cachorros podem ficar estressados dentro de casa e isso pode gerar uma constipação, por exemplo. Então, esse momento de saída com o cachorro é o momento em que o intestino do cachorro é estimulado, então realmente o cachorro ganha bastante saúde com esses passeios, fica mais calmo, então é necessário. Porém, há que se tomar cuidado com a comunidade, os interesses da comunidade, os locais de uso coletivo. Então, eu percebi que, nas ocasiões em que eu fui a este local bem cedinho, eu via que essas pessoas que saem para passear com o cachorro não têm essa preocupação com a sujeira que os cachorros fazem no local. Eu imagino que isso daí seria facilmente resolvido. É só, por exemplo, a pessoa andar com o cachorro não em cima dessa quadra que tem na lateral ou na pista de skate. Pode andar na grama, por exemplo, ou no asfalto, por exemplo. Mas, agora, se a pessoa não quer se preocupar com isso, a pessoa pode levar um saco, por exemplo, um saco plástico de supermercado para recolher a sujeira, por exemplo, em países desenvolvidos. Isso daí é muito comum. Em países europeus é comum que a pessoa já saia de casa levando a pazinha, por exemplo. Porque, diferentemente de uma sujeira feita no meio da rua, por exemplo, a quadra que tem aí do lado e essa pista de skate são locais onde uma eventual sujeira vai atrapalhar bastante. Eu já vi a molecada skatista aí tendo problemas, tendo dificuldade com isso. Não são somente essas pessoas que trazem problemas para a pista. Eu já vi problemas aí de diversas naturezas, por exemplo, garrafas de vidro quebradas, por exemplo, vômito, urina, etc. Mas aqui eu estou falando especificamente dessas pessoas que saem com o cachorro para passear. É uma questão de civilidade. É uma questão de saber conviver em sociedade. É uma questão de respeito ao órgão público, respeito à propriedade pública que é de todos, ao uso pacífico dos lugares de convívio comum, convívio coletivo. E eu sei quem são essas pessoas. Eu poderia até citar o nome de algumas dessas pessoas. São várias. Eu não estou me refirindo a apenas uma. São várias. E eu já presenciei realmente o momento do cachorro ali fazer as necessidades e a pessoa não se importar com isso. Então, fica aqui a dica. Vamos zelar pela boa convivência com a comunidade. Até mais, minha gente. Tchau. Tchau.